O principal líder político do Hamas tinham ido visitar parentes num campo de refugiados na cidade de Gaza quando o carro em que eles viajavam foi atingido por um ataque de drone israelense. Os três morreram na hora. E no mesmo ataque morreram também três netos do líder do Hamas. Hanir foi às redes sociais agradecer a Deus porque os filhos lutaram. Os meus filhos receberam esta honra, ele disse. Eles permaneceram com o nosso povo palestino em Gaza. Não saíram e não fugiram. Será que a morte de seis parentes próximos do líder do Hamas pode interromper as negociações por um cessa-fogo? Em uma entrevista à TV Al Jazeera, o líder do Hamas disse que seus filhos foram martirizados, mas não quis diferenciá-los dos outros palestinos. O sangue dos meus filhos não é mais valioso que o sangue dos filhos do povo palestino, ele disse. Todos os mártires da Palestina são meus filhos. O líder do Hamas disse ainda que Israel é movido pelo espírito de vingança e assassinato e não valoriza quaisquer padrões ou leis. Matar filhos e netos é um golpe duro, cruel, indiscutível. Mas será que o líder do Hamas esquece que seu grupo torturou e matou pessoas dormindo e até bebês quando atacou Israel em outubro passado? A Nier continuou. O inimigo acredita que ao atacar as famílias dos líderes irá pressioná-los a desistir das exigências do nosso povo. Qualquer um que acredite que atacar os meus filhos irá pressionar o Hamas a mudar de posição está delirando. Sem fazer qualquer referência ao atentado israelense, o presidente americano Joe Biden pediu ao Hamas que aceite a nova proposta de cessar-fogo apresentada por Israel. Agora é com o Hamas, disse Biden. Eles precisam aceitar a proposta e, como eu disse, levaremos esses reféns para casa, para onde eles pertencem. Mas também vamos conseguir o cessar-fogo de seis semanas de que precisamos agora. E o fato é que estamos chegando em algum lugar nesses últimos dias. Mas precisamos de mais ajuda humanitária, disse Joe Biden. Então veremos o que Netanyahu fará em termos de cumprir os compromissos que assumiu comigo. Talvez tenha sido só coincidência. Quem pode afirmar? O ataque que matou seis jovens integrantes da família do líder do Hamas foi executado exatamente no Id al-Fitr, o dia que encerra o mês sagrado do Ramadã. De fato, eles tinham ido visitar parentes para comemorar a data que é para os muçulmanos o equivalente ao Natal. O dia em que as famílias se reúnem, quando comem doces e vestem roupas novas para celebrar um momento de esperança. Mas que esperança! Para as famílias palestinas de Gaza, o Id de 2024 vai ser lembrado como um dia de angústia e sofrimento. Mais de um milhão de palestinos que vivem acampados no sul do território não tiveram absolutamente nada para comemorar. Tiraram a alegria da nossa celebração do Id al-Fitr, disse Naima, depois de perder dois de seus filhos. Iman, filha de Naima, também lamentou. Esse Id veio sem roupas novas para os mais jovens, sem o dinheiro que damos às crianças nesse dia e sem alegria. Aos que perderam pessoas, perderam casas, que Id é esse? Mohamed Al-Madun passou o Id sozinho, diante do túmulo dos parentes. Esse outro palestino enterrou três filhos e a mulher. Lid al-Abdé imaginou como estariam as crianças na celebração que acabou não acontecendo. No primeiro dia do Id, elas estariam se divertindo. Elas saíam, brincavam nos parquinhos. Mas os aviões da ocupação israelense, com sua barbárie e arrogância, mataram nossas crianças. O mês sagrado acabou. A esperança em Gaza vive por um fio. As negociações por um cessar-fogo continuam. E a fome também. Hoje, a França despejou sete toneladas de comida e remédios no norte de Gaza. Contagem regressiva. Uma contagem feita com balas e mísseis. A Ucrânia pode não ter mais como se defender da Rússia se seus aliados não mandarem logo uma série de armamentos que já estão praticamente esgotados nos galpões militares do país. O que mais faz falta são os mísseis do tipo Patriot. Algo que um ministro ucraniano foi pedir pessoalmente na semana passada, na festa de aniversário da OTAN. Mas falta também munição. O melhor da noite vem mostrando que os soldados ucranianos não têm praticamente nada para usar em sua tentativa de se defender do inimigo. E hoje, o comandante das forças americanas na Europa fez um alerta. Se os Estados Unidos não aprovarem o pacote de ajuda militar que está há meses parado no Congresso, muito em breve a Rússia vai ter dez vezes mais armamentos que a Ucrânia. Enquanto os aliados da Ucrânia não se resolvem, os russos se aproveitam. Nas últimas semanas, as tropas de Vladimir Putin avançaram depressa e conseguiram ganhar territórios importantes nas regiões que Putin invadiu dois anos atrás, querendo roubá-las da Ucrânia. Tentando manter o moral de suas tropas e, mais uma vez, usando de suas habilidades de comunicador, Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, fez um vídeo selfie para mostrar que está firme. Estou em Kharkiv. Os terroristas russos devem ver que a região de Kharkiv está ficando mais forte. Zelensky fez um chamado a seus soldados. Tudo o que Putin toca se transforma em ruínas. Devemos fazer todo o possível e impossível para proteger dele o maior número possível de nossas cidades e comunidades. A Ucrânia assinou hoje com o Reino Unido um acordo que vai aumentar a produção de armas em território ucraniano. Autoridades dos dois países reunidas em Kiev disseram que o objetivo é desenvolver a indústria de armas dentro da Ucrânia. E isso é ainda mais importante no momento em que a OTAN vem resistindo a apoiar mais diretamente a Ucrânia, com medo de ampliar a guerra contra Vladimir Putin. Hoje, dezenas de recrutas russos fizeram exercícios num campo de treinamento em lugar não revelado na região de Kiev, depois de se alistarem no batalhão siberiano da Ucrânia. É isso mesmo, russos que abandonaram Vladimir Putin para defender o inimigo dele. Os recrutas não se identificaram, mas explicaram a decisão. Essa guerra só vai terminar quando Putin e seus assessores próximos forem mortos. A guerra terminaria num segundo, disse um deles. O ditador que se cuide. Paris 2024. O Brasil já tem 186 atletas com vagas garantidas nas Olimpíadas. ginástica artística, arremesso de peso, judô, maratona, canoagem e por aí vai. Ah, e tem rugby também. E pra alegria da nossa campeã Glenda Kozlovski, tem surf. A lista divulgada pelo Comitê Olímpico Brasileiro tem mais de 30 modalidades. E já que o assunto é Olimpíada, o atletismo vai ser o primeiro esporte da história a oferecer prêmios em dinheiro aos campeões olímpicos. A decisão foi anunciada hoje. Cada um dos 48 medalhistas de ouro no atletismo vai ganhar 50 mil dólares. O equivalente é 250 mil reais. Mas será que isso é bom? Karsten Walholm, da Noruega, campeão olímpico nos 400 metros com barreiras, acha ótimo. Isso não muda a minha motivação pra vencer, porque nas Olimpíadas não tô pensando em dinheiro. Mas quando se trata de construir um esporte profissional, acho que esse é o caminho certo, ele disse. Será que todo atleta vai pensar assim? A corrida pelo dinheiro não pode ofuscar a beleza da corrida pelo ouro. Não pode acabar matando o tão bonito espírito olímpico. Ao longo de todas as Olimpíadas modernas que começaram em 1896 em Atenas, os atletas jamais receberam prêmios em dinheiro. Paris 2024 só começa no fim de julho, mas já entrou pra história. E o melhor da noite tem também o chefe Rodrigo Oliveira no nosso palco, no quadro Comendo Pelas Beiradas. O menu de hoje é vegano. Tofu com natas e uma couve-flora assada com rumus. Será que o rumus é pra celebrar o Idelfiter, chefe Rodrigo? No nosso palco tem ainda o romantismo da dupla sertaneja Guilherme e Benuto. E você vai curtir o último episódio da aventura de Christian Dimitrios pelo Gelo da Antártida. Nosso explorador encontrou baleias e nadou com as temidas focas leopardo. Hoje é quarta-feira, 10 de abril, trazendo jornalismo, aventura e entretenimento. O melhor da noite já tá no ar. Olá, muito boa noite pra você de casa. Boa noite, plateia animada. Assim que eu gosto. Que inuto. Já tô íntima. Muito boa noite e bem-vindos, cara. Muito bom estar aqui com vocês, né, Sérgio? Essa quarta-feira vai estar animada. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, Zeca Camargo. Boa noite, Helena Cosló. Pois é, olha só. Assunto de Olimpíada ou sorrisão? Sorrisão fica maior, né? A gente abre o programa de hoje falando sobre esporte, um tema que eu amo demais. O Brasil já tem quase 200 atletas confirmados nos Jogos Olímpicos de Paris, que começa no fim de julho e com certeza muitos outros ainda vão atingir esse índice olímpico e garimbar ali, ó, pá, o passaporte pra poder viajar pra Paris. Só pra gente ter ideia, nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio foram 303 atletas brasileiros. Melhor de tudo, vamos com vários representantes, certamente brigando por medalhas. Ótima notícia. Dois desses atletas são o Guilherme Toldo, esgrimista, que tá entre os melhores do mundo no ranking mundial. E a Isabela Abreu, nossa única representante no pentáculo. Vamos ver o que eles falaram sobre essa conquista maravilhosa. Olá, eu sou a Isabela Abreu, sou atleta de pentáculo moderno e eu quero compartilhar com vocês que eu já estou classificada para as Olimpíadas de Paris 1824. Vai ser uma honra poder representar o Brasil nessa modalidade linda que é o pentáculo, que engloba cinco modalidades. A corrida, a natação, o tiro, a esgrima e o hipismo. A expectativa tá muito alta, fim de semana que vem eu embarco com minhas primeiras competições do ano, mas o foco todo tá em Paris. Eu conto com a torcida de vocês. E olha, Zeca, só pra completar aqui, a gente tem vindo de resultados muito importantes, viu, muito importantes na ginástica, na natação e várias outras modalidades que a gente vem ganhando medalhas. E a gente vem ganhando medalhas no Brasil até, não é? É, não, e a gente vem ganhando importantes medalhas em Copas do Mundo e isso mostra como é que os nossos atletas estão bem preparados pra Paris. Muito bem, e olha, a gente viu também que tem uma modalidade do atletismo, né, na Olimpíada dessa vez de Paris, parece que vai ganhar 50 mil dólares. Glenda, eu não, você obviamente entende muito mais disso, mas você já tinha ouvido falar disso em prêmio de dinheiro para atletismo ou não? Não, na verdade é o seguinte, a Federação Internacional de Atletismo resolveu premiar os campeões olímpicos, né, de todas as provas do atletismo nos Jogos. Mas é o seguinte, esses incentivos acabam vindo de fora, das quadras, dos campos, das piscinas. Nos Jogos Olímpicos não tem dinheiro, é medalha de ouro, prata ou bronze. E toda essa glória que vem em torno dessas medalhas, né? Agora, essa grana, por exemplo, vem da federação, como a gente acabou de ver, essa do atletismo, a Federação Internacional, que vai premiar o atletismo, mas também vem dinheiro dos patrocinadores. A gente já viu patrocinador oferecer dinheiro também por conquistas de medalhas, inclusive de comitês nacionais, como, por exemplo, o nosso comitê, o Comitê Olímpico do Brasil, o COBE, inclusive já anunciou os valores para os Jogos de Paris. Quem for ouro, ganha sabe quanto? 350 mil reais. Quem levar a medalha de prata? 210 mil reais. E o bronze? 140 mil reais. Agora, se você pergunta, e se um atleta ganhar duas medalhas? Soma esse número aí. Vai somando? Vai somando, meu amor. Vai ganhando medalha e vai somando, entendeu? Corre pra esse ouro, turma. Corre pra esse ouro. Você sabe o que eu me lembro agora? Vai. Na Copa do Mundo, antigamente, se o Brasil ganhasse, acho que em 70, quando eles voltaram pra cá, todo mundo ganhou um Fusca. Um Fusca. Mas era 1970. É, mas depois vieram os bichos, né? Depois vieram os bichos, é. Como se fala na Copa do Mundo, ganha bicho. E os bichos dos jogadores, ó. Era o Alts. Era o Alts. Era o Alts. Era o Alts. Agora, ó, mudando de assunto, mas sem mudar tanto assim. Mina, boa noite pra você. Boa noite, Glenda. Boa noite, Zeca. Boa noite, Mina. Boa noite, chefe Rodrigo. Ai. Boa noite, Glenda. Boa noite, Rodrigo. Olha, chegou o dia que a Mina mais gosta, Rodrigo. Quarta-feira. É. É o meu dia favorito também. É por causa do tofu. É, claro. Ô, tofu. Viva o tofu. Agora, é o seguinte. Você tem um videozinho, presta atenção aqui na gente, em Mino Zeca. Você tem um videozinho de atletas que já são medalha de ouro, não é verdade? Antes mesmo de começar os Jogos de Paris. É, um video do Comitê Olímpico Internacional que prova que tem coisa que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Rodando. O narrador falando da concentração. Olha que coisa mais fofa, gente. Tem um tempinho na internet já, mas agora viralizou e botaram essas crianças aí pra correr. Isso é muito bacana. Olha que bonitinho isso, gente. O menino não quis estourar a fita. Oh! Oh! E olha, como é que o esporte começa com uma brincadeira, né? Ih, ganhou a medalha em tudo. A alegria da medalha permanece sempre. Olha que demais. Salto com barreiras. É melhor derrubar a barreira mesmo. Que coisa mais fofa, gente. Vai, 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 vai. Vai, atleta, vai, atleta. E olha isso. Aê! Cruza a linha de chegada. E olha a força do mini-atleta. Não, é demais. É muito fofo. Aliás, tive uma ideia aqui. Seu filho pratica algum esporte? Claro que pratica, né? A gente quer uma foto do seu filho e da sua filha também praticando esporte. Na piscina, tem que ser... Não vale aquele filho adolescente que a gente já sabe. Aquela menina que já tá craque em tudo. Ah, pera aí. Eu ia botar a foto do meu filho atleta aqui. Não, mas você fez uma nova tem 19. Se sossega. Tá bom. É o seguinte. A gente quer essa criançada numa piscina, numa quadra, com uma bola na mão, com uma raquete na mão, brincando de esporte ou treinando pra valer. Vale tudo. A gente quer anotar esse scroll nosso aqui do Melhor da Noite com esses mini-atletas. Manda pra gente. Zeca, adorei essa ideia. Super legal. Poxa, Tomalho, que venham várias fotos. Esporte é bom pra todas as idades, é ou não é? Mas, ó, incentivo maior ainda é pra você mandar essa foto pra cá, hein? Então, ó, manda aqui pra gente foto da criançada praticando esporte. É só usar a hashtag Melhor da Noite na Band ou então pro nosso WhatsApp. 11-9-6-8-6-3-3-3-4-3. Vou falar de novo. 11-9. Me ajuda, Zeca. 6-8-6-3-3-3-4-3. Muito bem. E vamos lá. A gente tá esperando aqui. Vamos falar agora. Vamos falar agora. A gente tá aqui celebrando esportes, essa alegria desde criança. As Olimpíadas, as Unidades, os preios, mas tem um lado triste também do esporte. Infelizmente, a gente tem que falar dele, porque hoje a Polícia Civil do Pará fez uma operação pra prender integrantes de torcidas organizadas, acusados de envolvimento nas mortes de dois torcedores em fevereiro, as cenas que a gente, infelizmente, não consegue esquecer. A gente conversou com o delegado Walter Rezende, que deu mais detalhes das investigações. Te convido pra ver agora. Hoje, em Belém, foi feita a operação Cartão Vermelha, deflagrada pela Polícia Civil, envolvendo diversas diretorias, especialmente a divisão de homicídio e também a delegacia do torcedor. É um mandado, vários mandados de prisões que foram expedidos pela justiça, num total de 30 mandados de prisão e 28 de buscas. Ela é direcionada a criminosos infiltrados em torcidas organizadas e que, no decorrer dos campeonatos de futebol realizados no estado, tem provocado diversos subútuos e que culminam alguns deles, inclusive, em homicídios. Além de efetuar 26 prisões, acrescentando mais uma que foi feita ainda há pouco, nós também aprendemos vários materiais, inclusive armas. Uma dessas armas estava, inclusive, na sede de uma dessas organizações. No domingo, nós tivemos também um evento criminoso em que uma pessoa foi morta por tiro disparado no estacionamento do Mangueirão. Então, vários fatos criminosos têm ocorrido constantemente. Todos os clássicos sempre temos esse problema. Hoje tem jogo do Paissanduí do Remo. O Sistema de Segurança Pública do Estado planejou esta operação para garantir aos torcedores a tranquilidade e a segurança pública. Vamos estar empregando mais de 1.400 servidores públicos. Desde o início do dia de hoje, já temos equipe lá no estádio e vamos prosseguir, inclusive, após o jogo, para o evento de hoje, já está proibido o ingresso de seis torcidas organizadas. Inclusive, também não podem levar qualquer instrumento que possa caracterizar a organização de torcida, tipo camisas características de alguma torcida, aqueles elementos que muitas vezes entravam em campo, com aqueles instrumentos que fazem aquele barulho explosivo, que dão aquelas luzes dentro do estádio, estão proibidos. E também, após o jogo, no estacionamento do estádio, não vai ser permitido qualquer tipo de manifestação ou venda de bebida ou pós. Com relação à morte dos dois torcedores, no dia 4 de fevereiro, a nossa operação feita pela divisão de homicídio é exatamente visando esclarecer essas mortes. Foram presas exatamente oito pessoas diretamente envolvidas nos dois homicídios. Na realidade, foi uma sequência. Ocorreu primeiro uma morte de um torcedor do crime do Remo e, posteriormente, ainda no mesmo dia, ocorreu a agressão ao torcedor do Paissandu, que veio a evoluir a óbito quatro dias depois. Olha, Zeca, a gente sempre fala disso e sempre cobra uma atitude. Que algo aconteça, de fato, para que essas cenas lamentáveis não fiquem repetindo pelo país inteiro quando se fala de disputa e clássico de futebol. Então, eu quero dar o parabéns aqui para a Polícia Civil de Belém, parabéns por essa iniciativa. Que foi adiante. Foi atrás. Foi atrás. Prendeu gente, sabe? Então, é isso que tem que acontecer. Eu acho que com atitudes assim, você acaba mostrando que esporte não é lugar para isso aí, para violência. E que isso que eles fazem é crime e, se é crime, não pode ter impunidade. É simples assim. A gente vive numa civilização. Isso aí. Parabéns. Ontem a gente noticiou um terrível naufrágio em Moçambique, que terminou com a morte de mais de 90 pessoas. As vítimas estavam em um barco irregular. E nós conversamos com a Andréa Espíndola, uma brasileira, dona de uma empresa de turismo em Moçambique. Quatro de seus funcionários perderam parentes nesta tragédia, que teria sido causada por um boato. Veja só, um boato. Vamos ver a entrevista. O barco, ele não estava sendo conduzido pelo proprietário. Um marinheiro, que é um adolescente, ele foi com esse barco até a praia de Lungá, levar uma mercadoria. E quando ele chegou nessa praia, os moradores dessa praia quiseram aproveitar a boleia, como a gente diz aqui, uma carona, até a outra praia mais próxima, que é da ilha de Moçambique. Eles estavam, assim, um pouco desesperados, queriam aproveitar e sair dali. Parece que muitos pais com crianças, porque queriam tirar dali, porque está tendo um surto de cólera lá. Era uma criança, né, conduzindo o barco, o marinheiro, como é comum aqui também, tá bom? Ah, acabou a energia aqui. Absolutamente normal por aqui acabar a energia. Estava super lotado, muitos morreram. Eles estavam assustados. Tem também algum boato de que agentes sanitários, agentes da saúde, foram colocar cloro nos poços de água. A população acredita que estão indo envenenar a população. Existem essas crendices aqui. Hoje um trabalhador meu estava comentando comigo. Ele falou assim, é bem possível que eles tenham confundido a palavra cloro, porque foram clorar os poços de água. E com cólera. Então, quando eles falam, nós viemos colocar cloro, eles podem achar que foram colocar cólera. São quatro funcionários meus. Quatro. E perderam familiares nesse acidente. E até agora eu consegui falar, assim, bem especificamente com dois deles. E um me ligou agora à noite, falando que também da família dele foram nove pessoas que morreram. Crianças e mulheres estavam saindo para fugir da cólera. Reforçando que o mais triste disso tudo é que foi fruto de uma desinformação. Ou seja, a sua fake news também pode causar tragédias como essa. Está aí um exemplo. Ah, é longe em Moçambique? Podia ter sido aqui também. E a gente tem que evitar isso aqui. E justamente, eu amo rede social, turma, mas vocês têm que usar com o mínimo de responsabilidade. Por falar em responsabilidade, eu tive uma lição hoje de envolvimento, de responsabilidade, de fazer as coisas com uma intenção maior. Não simplesmente fazer. De fazer tudo crescer para mudar a vida de alguém, para se sentir uma pessoa maior. Hoje, a apresentadora Oprah Winfrey, que é conhecida no mundo todo, veio ao Brasil. Estava em São Paulo para o evento Legends in Town. Em 12 anos, foi a primeira vez que ela veio e falou para uma plateia atenta e emocionada justamente sobre isso. Esses desafios, as superações e a sua trajetória, que é mais do que vitoriosa, é inspiradora, é iluminada. Foi tudo tão lindo. E, às vezes, Glenda estava lá também. Você viu, né, Glenda? Foi. Parece que ela falava coisas que a gente já sabia. Não é que ela... Ela não trouxe nenhuma novidade grande assim. São coisas que a gente já sabe. Como respeito pelos outros, como a bondade, como a vontade de dividir, como a generosidade, como o compartilhamento da sua sabedoria e até dos seus bens materiais. Lições preciosíssimas que, na voz de Oprah, ganham sentido ainda maior. Com um destaque grande, claro, para o empreendedorismo e as ações de filantropia. Vamos ver? É verdade. Olha, foi muito bonito. E, principalmente, assim, não se colocar no papel de vítima jamais, né? E sim você ter aqui, ó, a rédea da sua vida nas suas mãos. O evento foi realizado em parceria com o Grupo Bandeirantes. Teve como foco empreendedorismo, liderança e protagonismo feminino. A apresentação foi da nossa querida Cíntia Martins, que brilhou, que arrasou como sempre. É, o detalhe que estava lá com um filhinho de dois meses nos bastidores. É, maravilhoso. Olha ela aí, ó. Olha a mamãe aí. Ela foi convidada e aí falou, não, mas você acabou de fazer isso. Pôr o teu filho lá e falou assim, é a Oprah Winfrey. Vocês não estão entendendo. Meu filho vai. E estava lá no bastidor. Arrasou, Cíntia. Você sempre arrasa, a gente sabe. Sempre arrasa. Um beijo para você, meu amor. Aproveite a licença maternidade. E o nosso diretor geral de conteúdo da Band, o Rodolfo Schneider, também participou, mediou o painel que antecedeu a participação da apresentadora norte-americana. Nós tivemos também a participação da apresentadora Ana Paula Padrão, também no painel, falando sobre os desafios da mulher, as realizações e conquistas das mulheres. Então, realmente, foi assim, foi uma manhã produtiva, uma manhã inspiradora. E essa questão da gente jamais, jamais se sentir sozinhos ou frágeis, ou então nesse papel de vítima, eu achei muito importante isso, sabe? Não, foram só lições, uma atrás da outra, ao lado da queridíssima Thais Araújo, que estava mal se controlando da emoção. Então, eu ia tremer se eu tivesse que entrevistar a Oprah. Com certeza. A Thais, que é uma atriz brilhante, ela estava ali no papel de entrevistadora, mas cumpriu maravilhosamente, tietando sim, porque, claro, era impossível. E nessa conversa, a Oprah lembrou da sua infância, da sua infância, perdão, mostrou que entende bem a sua responsabilidade de ser inspiração para milhares de mulheres. Ela disse que, aos cinco anos, essa história foi super bonita, você viu, né? Eu vi. Ela estava lá, pequenininha, interior dos Estados Unidos, sem dinheiro para nada, e ela viu a sua avó dizer, ela estava arrumando a casa, a avó disse, olha bem o que eu faço aqui, estou limpando a casa, estou pendurando roupa, eu acho, lavando roupa, presta atenção, porque quando você crescer, você vai ter que fazer isso. Aí ela disse, por dentro dela, dela, a Oprah, ela dizia, nananana, vovó, essa não vai ser a minha vida, a sua vida não será a minha. E não foi mesmo, a gente sabe que a Oprah se tornou essa apresentadora incrível, aclamada no mundo todo, uma empreendedora de sucesso e uma das mulheres mais poderosas do mundo. Lembrando, mais uma coisa, rapidinho, que ela falou para a Thaís, a Thaís, naquela entrevista, ela falou assim, quais são os obstáculos, às vezes você se sente muitas críticas, e ela disse uma coisa linda, ela falou assim, é o seguinte, eu nunca me senti pequena. Nunca. Isso. Eu nunca estive sozinha. Nunca estive sozinha e nunca me senti pequena. Se Oprah, com a origem difícil que ela teve, chegou nisso, é porque ela nunca se sentiu pequena e que isso esteja dentro de todos nós. Não somos pequenos. Não vamos nos apequenar diante de nenhuma dificuldade, de nenhuma crítica, de nenhuma limitação. A gente é maior e está aí. Oprah aprovando isso para a gente. E outra coisa bacana que ela falou também, Zeca, é que teve uma época da vida dela que ela tinha que escolher entre comer o pão, o croissant ou então o ovo. Ela tinha que escolher, ela pegava ali as moedinhas e tinha que escolher uma coisa ou outra. E aí ela falou, e ela estava com uma amiga dela. E a amiga dela, vendo isso tudo, não a ajudou. Podia ajudar, podia ter comprado os dois. A amiga podia ter ajudado e não a ajudou. E nesse momento ela pensava, isso vai passar, mas um dia, se eu tiver muito dinheiro, eu nunca vou deixar os meus amigos passarem por isso. Eu vou fazer questão de pagar para todo mundo. E é exatamente o que ela faz hoje. E é exatamente isso que ela faz. Bom. Iluminada. Iluminada. Obrigado, Oprah, por as palavras. Obrigada, Oprah. Obrigada, Grupo Bandeirantes, por essa parceria tão essencial e tão importante. E agora a gente vai ver o último episódio da aventura do nosso Homem do Gelo, Christian Dimitrios. Na quarta parte da série Na Antártida, Christian esteve frente a frente com animais que, apesar de muito fofinhos, são bem assustadores. Mina, roda pra gente, por favor. Planeta Incrível Antártida, episódio final, rodando. No último episódio da minha missão Antártica, nós vamos encontrar os gigantes deste continente gelado. Para se ter uma foca delpato e um iceberg aqui na frente, que a gente vai ali verificar. Antártica é conhecida também como o continente dos superlativos. O mais alto, o mais ventoso, o mais frio, o mais seco e o mais inóspito. E por aqui, também habitam gigantes. Milhares de baleias jubartes viajam para cá durante o verão antártico para se alimentar de crio, um pequeno crustáceo que está na base de toda a cadeia alimentar marinha. Muitas dessas baleias que visitam essas águas nascem no Brasil, mais especificamente na costa sul da Bahia. E elas estão por todos os lados. Durante uma saída de barco para avistá-las, uma jubarte veio nos cumprimentar. A baleia estava muito tranquila. Ficou por volta de uma hora com a gente. Uma experiência incrível. Logo mais, elas iniciarão sua jornada rumo ao Norte, vindo para a nossa costa. E de repente, ela quis tocar na galera. Animais incríveis, inteligentes, com certeza, quis interagir com a gente. Ela estava se divertindo muito com a nossa presença. Após deixar a jubarte, minha atenção voltou para outro gigante destas águas, a Foca Leopardo. Desde que a vi pela primeira vez, após o mergulho no iceberg, ela passou a ser a minha prioridade. Queria muito ter a oportunidade de ficar cara a cara na água com uma Foca Leopardo. Esta é uma das maiores espécies de Foca. Chegam a medir mais de 3 metros de comprimento e a pesar 600 quilos. São conhecidas por serem agressivas. E aqui são os terrores dos pinguins. Buscamos por dias e apesar de encontrar alguns bichos dormindo, não achamos a oportunidade perfeita. Mas no último dia, quase na prorrogação, encontramos um animal mergulhando próximo a um pedaço de gelo que não nos oferecia nenhum risco. Não demorou muito e ela veio direto em minha direção. Estava realizando um sonho, estar na água com uma Foca Leopardo. Sumia e voltava. Vinha direto para a câmera e fez isso algumas vezes, até sumir de vez. Provavelmente, foi buscar um pinguim. Capão de mergulhar com a Foca Leopardo. Que sensação incrível, meu. Estar com o predador topo aqui da Antártica. Sensacional, muita emoção, muita alegria por ter concluído essa missão e ter realizado um sonho. Há muitos anos eu queria conhecer esse animal, ver ele de perto, em seu ambiente, debaixo d'água. E hoje eu consegui realizar esse sonho. Demais, essas imagens estão aí para mostrar sua beleza e como, apesar de ser um predador de dor, o predador, todo mundo teme que é um bicho agressivo e em nenhum momento ele mostrou agressividade. Todo tempo ele se mostrou muito tranquilo, muito calmo e só brincando. Acho que ele estava se divertindo, tanto quanto eu estava se divertindo. Ah, sensacional. Felicidade de ter completado os mergulhos aqui e agora estar no caminho de volta, apreciando toda essa beleza. Missão cumprida da Antápolis. Foi no portal do fim do mundo, entre montanhas e geleiras, o princípio da nossa odisseia. Abaixo de zero e da superfície... Florestas improváveis e seres que pareciam congelados no tempo Foram o início de uma travessia deslumbrante e aterradora. A passagem de Drake, um ensaio de uma jornada ao extremo, a um paraíso gelado, a Antártica. Vimos o céu se desdobrar em cores e icebergs monocromáticos. Paisagens de tirar o fôlego e animais únicos, vivendo sem esforço, onde nós apenas sobrevivemos. Mais do que observar o que é belo, fizemos parte da obra de arte. Um quadro pintado há milhões de anos nos tons de um naufrágio que repousa no mar. Mergulhamos aos pés de imponentes e fascinantes esculturas geladas, intrigantes e ameaçadoras. Exploramos um lugar repleto de descobertas, onde a ciência dos homens busca compreender os mistérios da natureza. No coração selvagem da Antártica, criaturas poderosas e gigantescas despertam uma mistura inesperada de sentimentos e sensações. Encanto, medo, admiração, dúvida, respeito. Criamos memórias inesquecíveis de um mundo extraordinário, sem igual. Lembranças de um planeta incrível. Eu tenho certeza, Zeca Camargo, eu tenho certeza que você já está se planejando para fazer uma viagem assim. Primeiro, eu adoro o frio, porque você não gosta. É, eu não gosto. Eu adoro o frio, não tem nenhum problema. Segundo, para ver essas coisas maravilhosas, quem é que não quer? Não sei se eu vou dar aquele mergulho, como eles fizeram ali, que é um pouquinho de desagero. Não vai dar um mergulhão assim, não? É, é. Mas não sei, tem que gostar de frio. Grêmio Menú, vocês gostam de frio? Tá me ouvindo? Rapaz, eu sou... Eu sou do calor, viu? Eu sou do calor também. Eu estava vendo ali. Mas uma viagem dessa, com certeza, seria uma viagem que eu tenho vontade de fazer. Porque é muito diferente. Essa é diferenciada, né? É muito diferenciada, né? É um lugar que, só que até sua cabeça, sua mente fica focada nisso. É uma... Eu estava aqui assistindo, eu falei, meu... Você fica bobo com essas imagens, né? Isso é um bom negócio. Você não consegue nem imaginar, né? A gente fica olhando assim pela TV, pelo vídeo. Imagina, ele encontrou a baleia ali, do lado, ali. Na hora que ela encostou no bote, eu falei, meu Deus do céu. Mas é muito emocionante, realmente. Essa é uma viagem que eu faria no frio, mas eu gosto do calor. É uma parte do planeta especial, né? Fazer uma outra pergunta para eles, Glenda. Por favor. E comida vegana, vocês gostam? Quando falam comida vegana, você fala... Hum, quero experimentar, não quero nem chegar perto. Eu nunca experimentei, na verdade. Você vai experimentar hoje? Mas hoje eu experimento, hein? Não é que você vai experimentar comida vegana hoje. A melhor. Não só você vai experimentar, como... Bom, chefe Rodrigo Oliveira está aqui na área, na nossa cozinha. E é dia de deixar você de casa com água na boca. Sim, a gente se esbaldando aqui na comida vegana. É porque a gente já começou a fazer isso, né, Zé Cricamarco? É claro, Glenda Crosloves. Não tem muito jeito. Entra matéria, sai matéria. A gente está ali na boca e ando. Só a boca e ando, a boca e ando. Isso que vocês estão vendo. Que maravilhoso. E no cardápio de hoje temos comidas veganas, super saborosas, como o Zeca já falou. Chefe Rodrigo trouxe um convidado que vai agregar ainda mais nesse tema. O chefe Emanuel Sávio, praticamente participante da décima temporada do Masterchef. Sejam muito bem-vindos. Mina, você quer falar alguma coisa, Mina? Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, Glenda. Ingrediente tofu. Eu tofu. Estou funcionando muito. Hoje com o chefe Rodrigo Oliveira aqui. Ó, tira as crianças da sala. Bem-vindo. Meu Deus. Antes de mais... Bem-vindos. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Mas só o seguinte. Antes que você de casa... Estou fugindo de você. Antes que o pessoal de casa fala assim... Ah, é? Vocês estão aí com comida vegana, não sei o que e tal? O que que é esse pastrame? O que que é esse preso de parma? E esse queijo? Não tem leite? E esse salaminho? Pois é o seguinte, ó. Este pastrame aqui é feito do quê, mano? Proteína de aveia. Você acredita? 0% sofrimento animal, 0% leite, tudo 100% plant-based. Não vai ter gosto de... Prova isso aí. Pera. Coisa fina. Nossa, impressionante. Meu amor, é bom demais. Ó, você... Vem cá. Vem cá. Isso. Isso. Isso que nunca provou. Vem aqui, ó. Nós que é da turma do torresmo. Vem cá aqui, turma do torresmo, de campinas. Justamente, pra turma do torresmo. Dá um palmazinho pra ele aí. Qual que é o torresmo? Esse aqui, ó. Vai lá. Prova aí. Será que a gente consegue fazer um torresmo vegano? Acho que consegue, né? É bom mesmo. Bem-vindo. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou dar peça também. Você acha que não vai ser caro, viu? Presuntinho de parma. Presuntinho de parma. Ó, só vem aqui pra gente. Vem cá, Gui. Tá bom esse negócio. Aham. Bom. Esse aqui é uma pancada. Tá bom? Então vocês gostam dessa coisa de comida vegana. Tufu, tem gosto de nada. Mas eu aposto que eles já comeram comida vegana. Provavelmente, sem saber. Não, eu tenho certeza que eles já comeram. Feijão com arroz. Vegano. Feijão com arroz. Vegano, provavelmente. Claro, a gente pode pôr um toicinho, a gente pode... Né? Uma linguiçinha. Mas, normalmente, feijão e arroz, um preparo vegano. Sim. Tá sempre nas nossas casas, é delicioso. Maravilhoso. Nutricionalmente completo. Só que eu quero... Posso oferecer o tofu? Porque o tofu, realmente... A gente olha, já não tem graça. O tofu sobe muito preconceito, porque às vezes as pessoas não sabem prepará-lo. Mas o tofu é muito rico em proteínas, é muito saudável, tem muitas coisas boas e é barato. Pois é. É barato. E gostoso. Aqui não tem tofu. Ele não é muito simpático, né? Não, mas vai. Mas pensa no queijinho Minas, pensa que é queijo Minas. É isso, é isso. Vai pelo queijo. Pensa. Pensa. E aí? Bom, tentadinho, bom demais. Bom demais, não é? É bom demais. Mas é que tem o segredo. Chefe, eu tô gostando de tudo aqui. Gostou, né? Vem pra cá e dá, ó. Vem pra gente. Tá vendo? Agora eles não querem mais voltar pro papo. Agora eles querem ficar aqui. Ah, mas deixa que fica... Pode invadir a cozinha? Vocês estão em casa, por favor. Então tá bom. A gente tá invadindo a sua cozinha. Eu acho que o segredo de tudo é sabor, chefe. Exatamente, exatamente. Existe muito instigo, né, sobre a comida vegetariana ou vegana, que é só salada. E aqui, hoje, a gente não tá vendo nada de salada, né? A gente pode fazer pratos suculentos, com muito sabor. Eu acho que o principal da comida tem que ser o sabor. Não importa se ela é vegana, vegetariana. Comida boa é comida boa. Então, é muito importante saber temperar. Eu aposto que se a gente pegar uma vozinha, assim, do interior e botar um tofu na mão dela, ela vai fazer um tofu gostoso, porque é tempero. Vai ter o gostinho dela e tudo. Exatamente. Então, chega de teoria. Vamos pra prática. Rodrigão, começamos com o quê? Olha... Pelo tofu, justamente? Sim, a gente tem o auxílio luxuoso do Bruno Hashimoto, como sempre. Obrigado, boa noite. Boa noite. E aí ele vai começar o preparo. Por que esse tofu que a gente provou aqui não parece com aquele sem graça ou mais delicado que encontra no supermercado? Porque o Emanuel preparou, né? Temperou. E aí ele vai começar o preparo desse gratinado e é claro que eu vou deixar o Emanuel apresentar. E esse é um prato dele, criado especialmente para o melhor da noite. Exatamente. Olha, exclusividade. Sempre muito generoso. Ou seja, a gente já gostou do tofu sem estar... Sem ser o prato pronto ainda. Isso, isso. Prova de novo. Então, o tofu, como eu falei, é uma proteína muito simples, muito barata, muito rica, tem pouca gordura saturada e é importante saber temperar. Eu indico que ninguém nunca prove um tofu assim, in natura. Se você não está acostumado com tofu, não vale a pena prová-lo in natura. Porque não vai gostar. Não vai gostar. As pessoas associam tofu ao queijo, mas o tofu não é um queijo, né? Ele vem da proteína de soja, né? Do leite de soja. É um alimento milenar, oriundo da China, né? Então, assim, para fazer um tofu bom, o segredo é marinar. E eu sempre faço a marinada muito básica, que serve sempre para quase todos os pratos. Que é vinho branco, suco de limão, molho shoyu, sal, pimenta e se quiser dar aquele tchan, bota um pouquinho de raspa de limão, fica perfeito. Duas, três horas marinando, está pronto o seu tofu. Que é exatamente o que a gente está vendo aqui? Ele está... É, exatamente. Aqui tem um extra, porque eu vou fazer hoje um prato inspirado no bacalhau com natas, que é um peixe. Então, eu adicionei a alga nori para trazer essa lembrança do peixe. Entende? Para trazer aquela semelhança, porque a comida também é afeto. Então, imagina você, uma pessoa que não come peixe ou um vegano, que está há muitos anos sem comer peixe, mas queria sentir aquele sabor. Tá, e se você em casa já levantou a sobrancelha esquerda, quando falou peixe, bacalhau, olha o bacalhau vegano que está aqui, já está lindo e a gente vai experimentar ele daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Olha que maravilha. Vocês comem peixe? Comem de tudo. Mas já tinham provado tofu antes? Não. Não, eu já tinha provado já, mas não desse... Esse aí foi o mais gostoso que eu provei. Então, mas o chefe top aqui, como que faz uma comida boa assim em casa? Não, a gente não dá conta. Ué, é só assistir o Melhor da Noite, toda quarta-feira. Vai nós ver assim. Só comida boa aqui, hein? Vamos inventar fazer comida vegana, vai ficar traumatizado. Não sei nem fazer o ovo direito. Não, é só olhar pra aqui, ó, o que acabou de sair do forno. Olha aqui, ó, borbulhando. Não tem como não salivar, né? Qual é a base desse peixe, entre aspas, Emmanuel? Então, a gente tem aqui tofu, que é isso que o tofu ficou marinando. A gente tem batata em cubos, que é a base da culinária portuguesa. Eu também tenho o meu lado português, já vivo em Portugal há muito tempo. Você é pernambucano? Eu sou pernambucano, é o melhor país do Brasil, mas também vivo em Portugal há muito tempo. Então, eu trouxe aqui esse equilíbrio e trouxe também um vinagrete pra trazer a nossa parte brasileira, bem pernambucano, com um toquezinho de norte. A gente vai ter machixe, vai ter laranja e vai ter um toque especial, que é a flor do jambu. Eu já vi de longe a flor do jambu aqui. Bom, comida do norte, comida, a gastronomia do Pará, a gente sabe que é excepcional. Mas esse temperinho aí, que é justamente a flor do jambu, que agora, pra mim, tô aprendendo com a Emiliano aqui. Você pode comer crua, você pode usar ela crua. Pode sim. Eu como ela em conserva, ou uso no prato de conserva. Pode ser crua também. Pode, mas assim, tem que ter muito cuidado. A flor do jambu é muito forte. Vê, a gente vai fazer um vinagrete, uma boa quantidade, e eu vou usar esse bocadinho aqui, ó. Bem pouco. Bem pouco, por quê? Nossa, bem pouco. Porque o jambu treme. Só lembrando, treme, né? Treme. Vocês já provaram o jambu? Não, mas não pode, eles vão cantar. Eles não vão comer. Não, porque a boca cresce. Depois vocês provam. Você sabe o que acontece quando a gente prova? Eu vou confessar que eu dei pra um monte de gente provar aqui na produção. Conta pra eles o que que acontece. Então, quando você come jambu, não, a boca fica durmente, a gente fica salivando. Nossa. É. É uma delícia. Vocês nunca tomaram cachaça de jambu? Ah, eu já... Ou tacacá. Tacacá também. Deu uma cachaça dessa aí que amorteceu tudo. O show que a gente foi fazer. Não, tá na moda agora. Verdade. Eu tomei uma cachaça dessa aí, amorteceu tudo na hora. Quando vocês terminarem de cantar, vocês passam aqui na nossa barraquinha e vocês... Ah, mas eles não vão terminar de cantar tão cedo. Nós queremos ver muito vocês. Já tá tudo dando água na boca. Tudo maravilhoso isso aqui, gente. Tá, não, vocês vão provar. Vocês vão provar tudo. Querem provar já, Jéca. O que que a gente vai começar a provar? A gente quer provar tudo, é claro. A pessoa sem preconceito com a comida vegana, até agora, nós já temos uns 10 minutos falando de cozinha, ninguém falou aviãozinho, aviãozinho. É verdade, Jéca. Bem lembrado. Tá todo mundo desconfiado. Tofu, o que que é isso? Então vai ter, vai ter. Bacalhau que não é bacalhau, peixe que não é peixe, pastrame que não é pastrame, queijo provolone que não é queijo provolone. Foi tudo aquele tofu aqui, né? Não dá pra eles provarem. Cheio de surpresas aí. Cheio de surpresas. Tem ali, ó. Tem mais tofu ali. Mas eles já provaram. Eles provaram o tofu. Falta provar aquele lá. Aquele ali tá muito bom também. Então é uma couve-flor com... A couve-flor. Aquilo ali é uma couve-flor com... Com o que? Uma granola salgada de milho, uma salsa verde. Coulve-flor talvez um dos mais deliciosos vegetais, né? Tanto sabor, textura, modos de preparo. E esse é um prato, o Zeca lembrou bem, né? Foi uma moda, tava em todo lugar. Era um steak de couve-flor. Steak de couve-flor, exatamente, é. E aí o couve-flor ganha textura de carne, sabe? É super saboroso, tostado, amanteigado. Nesse caso, né? Cheio de azeite. Vocês vão ver. Isso a gente vai comendo. Tem muito gostado de japonês aqui em São Paulo que oferece a couve-flor. Assim, desse jeito. Como opção. Pra quem quer que quer comer isso. Agora que eu aprendi que é steak. Só no vapor é ótimo. Conserve é ótimo. É gratinado com queijo. É muito bom. Mas vocês vão ver o que é o melhor do couve-flor, na minha opinião, é esse steak. Chefe, posso servir o primeiro prato aqui? Por favor, chefe. Vai ser uma honra. Olha que coisa mais bonita e cheirosa. Cara, olha que demais. Lindo, né? E o queijo do gratinado, obviamente, é vegano também. Não é aquele provolone ali não, né? Não, é uma mussarela da Plain Choice. Ah, tá. Tem cheiro de Portugal isso daqui. Olha só. E claro, com uma boa bacalheuada, entre aspas, tem a... Vamos oferecer para os nossos convidados isso aqui. Vem mais perto aqui, gente. Vem lá pra perto, que vocês provarem. Vou fazer as honras. Deixa eu colocar pra vocês também um pouquinho de vinagrete. Esse vinagrete tem um pouquinho do norte e do nordeste. A gente tem aqui machixe e também tem a flor do jambu. Mas tá bem sutil pra vocês cantarem com tranquilidade. Não se preocupem. Não vai atrapalhar, não. Não, não vai, não. Vai fazer bem. Aqui a lotação tá máxima hoje. Olha só na sua imagem. A gente vai acompanhar pra trazer um ponto de acidez e equilíbrio. Mas acho que devia trazer uma banda toda logo. Pode vir. Vem embora. Quem quiser, vem pra cá. Aqui tem sempre espacinho. Aqui é a cozinha. Da cozinha. É, cozinha. Pois é. Vai, Guiba. É o lugar do acolhimento. Vai, vai, vai. Esse aqui faz a vez do bacalhau, é? O mais novo sempre só. Faz a vez do bacalhau? Isso aqui não. É, como se fosse um substituto do bacalhau. Como, como teste aqui, eu vou fazer junto contigo, ó. Pega o vinagretezinho. E vamos lá. E aí? É, toca. Agora eu. Tá gostoso, é? Tá gostoso. Peraí, agora eu vou junto com o... Peraí, Zeca. Dá licença. Pega o garfinho. Pega essa colher. Pode ser colher. Tá quente, cuidado. É, tem que ter cuidado que tá quente. Cuidado pra não queimar a língua. Aqui tem isso, a gente queima a língua. É bom, hein? Eu gostei. Ah, tá bom demais. Boca-meleuco, olha. Provadíssimo. Maravilhoso. Ó, obrigado. Sim, foi uma provada. Sensacional. E tem que lembrar, realmente, como você falou, ele lembra a bacalhaua. É, a ideia é essa. A cozinha, a comida, ela é afetiva, né? Então, às vezes, a gente quer sentir aquele sabor específico. E a escolha de não comer animais, ela não anula o nosso paladar. Então, é essa a ideia. É sabor, olha, realmente, esse bacalhau, é sabor atrás sabor. Eu tô tentando ainda traduzir tudo aqui, tudo que tá aqui. Olha só, eu sou quem mais gostou. Você vai tentando, eu vou aqui ir provando direto da travessa. Não pare, ó, tá lá no balcante. Se largar, não é que eu tô falando. Tem que tentar o programa inteiro ainda, senão eu vou bater o barco inteiro. Tá ótimo. Tá aprovado, então. A gente fica aprovado. Maravilhoso. Parabéns. Tá bom. Então tá. Daqui a pouco tem aviãozinho, hein? A gente vai levar pra vocês... Quem que é tofu? Quem que é tofu? Você fica aí... Eu tô aprovando já. Eu vou comer daqui a pouco. Eu só espero que você deixe um pouquinho pra mim, Zeca Cavallo. Não, tem um pratão lá. Depois você vai comer. Ah, isso aqui. Tem um pratão total lá. Tá bom, então. Eu acho que vale a pena dar de aviãozinho pras pessoas esses frios, esses embutidos. Tá, vale. Posso levar, chefe? Nossa, com certeza. Essa é uma baita experiência. Galera vai gostar. E é só olhar essa mesa aqui e dá pra ver o quanto tem de sabor, de nutrientes, de cor dentro do mundo dos vegetais, né? É tudo colorido como tem que ser. Ó, vamos fazer uma coisa. Enquanto o Zeca tá ali distribuindo o aviãozinho, o Guilherme e o Benuto estão aqui pertinho da gente. E fazem muito sucesso pelo Brasil inteiro. E os fãs da dupla estão por toda parte. Não poderia ser diferente. E a gente tem um recado de uma grande fã de vocês. É, que legal. É, que já viajou muitos quilômetros pra estar bem pertinho, viu? Ah, eu quero ver. Vamos mostrar? Manda aí, mina. Viajou milhares de quilômetros, viu, Glenda? Amor de fã não conta a quilometragem. Recado no ar. Então foge comigo Conheci os dois, três anos atrás, através da música Sigilo. A partir do momento que eu conheci pessoalmente, eu tomei a decisão de ir com uma amiga minha. Entrei em contato com a Central e abri de fãs e abri o fã clube As Gurias do UGB. A partir do momento que a gente abriu o fã clube, a gente passou a ter direito a alguns benefícios. E entre esses benefícios foi participar do encontro de fãs que ocorreu em fevereiro deste ano na cidade de Barretos. Eu e a minha mãe viajamos quase 30 horas de van e 3 mil quilômetros ida e volta. A viagem foi muito legal. Fomos dançando, cantando. Chegamos lá. Fomos muito bem recebidas no hotel. Não vou esquecer cada momento que a gente compartilhou junto no evento. E eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês em cada camarim que eu já tive a oportunidade de ir nas cidades que eu fui no show. O motivo desse vídeo também é pra agradecer por todo o carinho, cuidado e respeito que vocês sempre tiveram comigo. Eu não vejo a hora de encontrar vocês pra agradecer pessoalmente por tudo. Beijão e até breve. Pode comigo, vai. Ah, coisa linda. Ela é uma querida, né? Ela teve com a gente esses dias num show que a gente fez no Rio Grande do Sul. Eu acho que foi. Inclusive ela falou que formou o fã clube das Gaúchas. Gurias do GB. Gurias do GB. E realmente ela viajou tudo isso aí, tudo essa KM aí pra ver a gente no encontro. Foi uma festa que a gente fez pros nossos fãs, exclusiva pros fãs, não foi aberto ao público, foi só pros fãs mesmo. Foi um dia maravilhoso, a gente curtiu, pulou na piscina, dançou, cantou. Teve ali com eles como se a gente estivesse em casa ou num churrasco entre amigos e em família. Então eu acho que é importante demais, é imprescindível dar essa atenção pra todos os nossos fãs. A gente faz o máximo possível pra ter essa proximidade. Isso é essencial. Obrigado pelo recado. E obrigado por esse vídeo maravilhoso. E a gente vai estar junto em breve em vários shows, se Deus quiser. E é muito bom esse reconhecimento que vocês têm e esse carinho que vocês devolvem pros fãs, né? Porque é a forma que vocês certamente tocam no coração de cada um deles. E essa troca é muito bonita. Então eu vou pedir uma coisa, né, Zeta? Vamos ver o sucesso. Agora eu só queria chamar a atenção de uma coisa, ó. Os embutidos veganos aprovados. Eu tô quase vazia essa bandeira. Agora vocês querem muito fuma, né? Depois de experimentar vocês querem no fuma, né? Daqui a pouquinho. Agora é música do Melhor da Noite. Vamos então, quero toda essa pateca cantando com a gente assim. Vocês de casa junto com a gente. Aqui no Melhor da Noite. Ah, Jacolírio! Vamos assim. Vem comigo. Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho de novo Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Picadas erradas Quem sabe canta junto assim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder Tá sofrendo, né? E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Haja colírio pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder E tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Vai piorar se não botar ligeiro pra mim Vai piorar se não botar ligeiro pra mim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Vai piorar se não botar ligeiro Eu vou ficar com cuidado Eu quero vermelho pra mim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim A gente pediu fotos De pequenos atletas E olha só que graça E Luiz e André Já arrasando em Francisco Morado Na corrida de rua Corrida de rua infantil Isso é muito legal e é muito divertido A criançada adora Os filhos do Edson Aí o Daniel botou os três sapecas Aqui na escalada indoor Quem é que tá na frente? Isso é muito legal Quem tá na frente É o do meio A menina tá lá Gastando energia das crianças nas férias Vai gente Vou falar um negócio pra você Coloca as crianças no muro pra subir Que vai gastar bastante energia Ou então no judô No taekwondo Olha o Henrico de três anos De kimono Deve ser filho do Leonardo Que fofura, maravilhoso E a qualquer menino de três anos Que tem óculos, é meu amigo Porque eu também usei Eu sei o que é E você vai pro tatame de óculos Dá-lhe Henrico, muito bem E André Souza mandou a foto do Nicolas No hipismo, olha já tá Olha a elegância O hipismo E é legal disso tudo Quando a gente começa a ver essas fotos De diversos esportes, né? Diferentes A gente começa a ver a característica de cada esporte Já nos pequenos Então a posição do Henrico já é aquele já fortão Já nasceu pra isso Ela é a classe do hipismo Olha aí o jogador de futebol já tá descalço, tá vendo? Com a medalha na boca O Otávio, o Otávio que já é campeão Já tem força pra erguer a taça Olha, tem mais um aqui da Fabi Que ela mandou a foto da minha mini atleta Olha aí, é da tua turma Surfista Essa daí, meu avô Eu comecei com nove anos, Zeca Daí, ó Igual a Sara Lá no Guarujá Adorei Sara, você vê o estilo já? Já é a própria surfistinha Então a gente já começa a ver as características do esporte Desde pequenininho Isso é muito legal Eu adoro esporte Mande mais foto do seu filho, da sua filha atleta A gente quer botar Se não couber no scroll Vai pra nossa rede social Vai pro nosso Instagram No momento a gente vai voltar Mina Toda vez que eu voltar pra cá agora Eu vou chamar a Mina Glenda Você gosta de couve, Flor? Ai, eu gosto, Flor Glenda, não provoca Mas melhor é o tofu Porque o tofu aqui não é o tofu frustrado Não provoca Não quem sofre é a gente Olha, o bacalhau aprovadíssimo Tofu de boa Aprovadíssimo Todo mundo provoca O Zeca não gosta Os frios Ele já vai e continua o assunto É o trocadilho e barra pesada Ele não deixa Tofu de boa e tofu bravo A gente gosta A gente gosta Voltando à gastronomia Guilherme e Benuto aprovaram o nosso Demais O nosso bacalhau A plateia aprovou os nossos frios Nós aprovamos maravilhosamente Vamos de que agora, Manoel? Agora com o grande chefe Colve e flor Oi Colve e flor Ah, pegou aí, Mina Fez sucesso Eu amo Colve e flor Bem, eu acredito que a cozinha unívora, né? Que trabalha as carnes Os grandes assados, né? Tem esse momento meio apoteótico Quando você tira um assado do forno, né? Um frango, um peru, um pernil O cheiro invade o ambiente Tem aquele visual, a cor A família faz Até o estalo, né? Aquele barulhinho, assim E no mundo do vegetal Às vezes a gente não se dá o trabalho De preparar com o mesmo cuidado Que prepara as carnes Determinados vegetais Por exemplo, uma abóbora assada inteira Ela é doce Ela é caramelada O perfume Quando ela tá ficando no ponto Invade a cozinha Toma conta de tudo E a com flor Que eu sou apaixonado Tem esse poder Esse efeito, né? Vou mostrar ela saindo aqui agora Da air fryer Pode falar Primeira pergunta Fica gostoso A com flor na air fryer Fica maravilhoso Maravilhoso Funciona no forno também Olha, vou tirar aqui Mão de cozinheiro já Esqueci isso Calejada Nossa, mãe Tá quente, hein? Tá fomegando aí Tá fomegando essa mão aí Tá estalando Deu uma queimadinha aí Nesse dedo aí Deus Deus O cheiro O cheirozinho Nossa, o que a gente tem aqui Couve-flor Azeite Uma pitada de sal Essa primeira fase é pra quê? Nada mais Só isso Que é pra começar a relaxar Pra couve-flor começar a se entregar Então, ela vai ficando mais doce Mina, fica a dica aí Air fryer Tá? 10 minutinhos Ela vai começar a se entregar Muito bem Voltando a couve-flor Tá demais, é Olha só Olha só que lindo Suculenta Suculenta mesmo Quando ela tá crua Ela ainda não tem Eles estão ali Mas esses sucos ainda não estão Disponíveis Digamos assim Então, esse primeiro cozimento Eu acho importantíssimo Pra mim, o melhor jeito de fazer O steak de couve-flor Agora, quanto tempo mais ou menos Assim, botar no airfryer, por exemplo Quem vai fazer no airfryer Olha, 30 minutos A 180 graus É mais que o suficiente 30 minutos Um pouco mais É, do que crua Demora um pouquinho Demora um pouquinho Pega ela crua Faz a preparação que você falou E coloca no airfryer Espera 30 minutos Tem couve São maiores Elas vão levar um pouquinho mais Se você quiser ganhar tempo Você pode já cortar em pedaços Mas, por exemplo Essa caramelização aqui Que a gente tem Olha que coisa mais bonita Tá vendo? Não, degradê Se ela tá toda cortada Você não vai conseguir Ter ela dourada e suculenta Então, por isso que a gente Começa com ela Graúda, assim Pra ela ganhar Essa cor Essa textura Pra daí Depois fazer os seus bifes De conforto E a gente vai dourar aqui Rapidamente Só um pouquinho Porque ela já tá cozida E a gente quer Que ela mantenha Essa textura carnosa Porque quem não come carne Normalmente E quem já comeu carne Sente mais falta Da textura Do que do sabor Da carne Nós naturalmente Temos esses caninos Pra mastigar Então a textura Faz toda a diferença Por isso que acho Que os frios Chamaram a atenção Porque eles tem a textura Como se fosse de fato Um produto de parma Tem mesmo Tem textura A textura A textura é importante E aí Ressaltando O couve-flor Traz essa textura Exatamente Sim E ó A gente Vai colocar aqui Aqui já tá cheio de sabor Se a gente colocar Um pouquinho mais de sal E pimenta Já ia tá incrível Mas a gente quer Um bife, né Então Quer um mame Que é uma coisa Que a carne traz Então aqui tem uma misturinha De melado É Vinagre Missou Sabores Que tem Essas características Da carne Do grelhado Que engraçado São todos sabores fortes Eles separados São sabores fortes Por si só, né Sim Então ó A gente vai temperar É um Um toquezinho Pincelar Sempre quis dizer isso Estou pincelando Pincelando na cozinha Na cozinha Aliás o pincel Eu não tenho talento Nas artes plásticas Tenho que pincelar Couve-flor mesmo Olha, Manoel Prova isso daqui Pra você ver Se já não é bom Prova aí, Zeca Olhando a cola aqui Vou provar Tem alguma coisa Que eu tô vendo Que você coloca Na base Pra preparar esse prato Omus A gente aprendeu A fazer omus Com o Fred Caparena Aqui, lembra? Do Make Romus Na atual era isso, né? Do Make Romus E ele ensinou A gente a fazer Até o nosso tahine Foi Com gergelim fresco De boa qualidade Batido Então aqui Couve-flor É, couve-flor O Romus Grão de bico Cozido Escorrido Com um pouco Do líquido Limão Tahine Alho É isso Um Romus clássico Só que nesse caso Eu fiz bem levinho Que é pra ser Uma guarnição Delicada Pra Pra O nosso bico Ele é quase Um molho Aqui Tá vendo? Fresco Perfumado Uma cama Na verdade Você faz uma cama Sim E olha Outra coisa Deliciosa Uma salsa verde Tem manjericão Olha a cor disso Glenda Coetro Espetacular Uma cor linda Nossa É Um pouquinho De alho Um pouquinho De xalote Olha gente A receita desse homem Está no nosso site Band.com.br Barra Melhor da Noite Aliás Não só essa Como Todas as receitas Que a gente vem mostrando Aqui As quartas-feiras Você encontra No nosso site E eu adorei Glenda Olha aí Parece uma granola Essa granola salgada É a famosa? Essa é uma granola salgada Famosa Que a gente já serviu aqui Quando preparou Cuscuz Vegana Então tem milho Em flocos Assim Tem Biju Tem os grãos Torrados Também Super crocante Muitos sabores diferentes Vocês vão ver agora A cara É milho aqui né? É milho Milho em várias formas A farinha biju Os flocos de milho O grão crocante Agora olha isso aqui gente Jesus Que lindo Olha que coisa mais Que delícia Sedutora Lindo Milha Eu acho que a Bíblia ia gostar É muito sedutora Completamente caramelizada Olha isso gente Ó E Quando a gente faz o steak Normalmente tem pedaços menores Que obviamente são tão bons Quanto esse daqui Olha isso Zé Nossa Mas é um filé De fio de flor Nossa senhora Como se precisasse de mais alguma coisa Eu vou colocar Um tiquinho de páprica defumada Cominho E semente de coentra Aqui ó Um tiquinho só Pra perfumar ainda mais Esses são os foros especiais né? Glenda Eu quero oferecer pra vocês Muito obrigada Agora vocês pedem aviãozinho Primeira degustação Agora vocês pedem aviãozinho Olha é um bife de Não é um bife maravilhoso de novo A camada de homos Tudo isso se aprende nas nossas redes sociais Está aí também no nosso site Esse homo maravilhoso Fizemos um homo bem levinho Com inspiração do mestre Fred Caparena Que já esteve aqui com a gente Aí aquela Aqui ó Eu peguei Eu dei uma roubadinha nessa colher Ah Zeca Estou te devolvendo Um pouquinho dessa salsa verde Poderia até chamar de pesto Não chega a ser um pesto É uma salsa Não tem as nozes ou castanhas Não tem densidade daquele Não tem queijo Pelo menos né Comparando com o pesto genovese Que é diferente A granola Salpiga a granola Está muito crocante Dá pra ouvir né Dá pra ouvir o barulho da granola Dá Está bom Está boa essa couve e flor Mina vou te botar no airfryer Se liga 10 minutos Ela se emprega Ai meu Deus do céu Com pimenta Ou sem pimenta Com muita anchova Ok Agora posso degustar Zeca Por favor Beleza A textura justamente né Olha Posso fazer um pra você Manoel Olha que honra E eu acho também chefe Que é importante a gente mencionar Que tem muito sabor Mas também tem Muitos nutrientes Tem muita proteína Então assim Você come com prazer E ainda tem A saúde associada Que isso é muito importante Hum Estou sempre preocupada com isso Sim O que é bom pro corpo Pode ser bom pro paladar Pode ser bom pra mente Nossa espetacular Então deixa eu aproveitar e fazer uma coisa Já que deu esse silêncio Vocês sentiram que deu um silencinho aqui no nosso programa né Só que a gente vai acabar com Não tem problema Eu vou falar que eu acabei de comer Então vamos acabar com esse silêncio Vamos Guilherme Bora Pernudo Bora acabar com esse silêncio Agora Vocês são os donos da Vozes Como se é o nome dessa aqui Mais ou menos assim Eu tava de boa Até que você apresentou sua boca Você chega mordendo o pescoço Rasgando a minha blusa O gato se marca com fogo E meu corpo se marca na unha Aí é mais ou menos assim E toda vez que eu lembro do seu concerto Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete E toda vez que eu lembro do seu concerto Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete Saudade desse beijo Saudade desse beijo E deve ver no outro corpo sério Bora minha plateia maravilhosa Você chega mordendo o pescoço Rasgando a minha blusa Ricardo se marca com fogo E meu corpo se marca na unha Toda vez que eu lembro do seu concerto Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete E toda vez que eu lembro do seu concerto Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete Mais delícias veganas Não é Zeca? Nossa Põe delícia ali Já provamos esse bacalhau entre aspas Já provamos esse bife entre aspas De couve-flor E agora vamos de fechefe Os frios acabaram todos, né? Os frios acabaram zero Agora você falou uma coisa interessante Daqui a 30 minutos Você não está assistindo mais nada A cozinha vegana Tem essa leveza, certo? Chefe Rodrigo Oliveira Sim, Zeca Mas, por exemplo A boa cozinha vegana Ela também rica, né? Rica em fibras Que dá saciedade E faz você se sentir satisfeito Por muito tempo, né? Exato E muitas vezes a gente tem uma refeição Pesada Que você demora pra sentir fome Mas as... Por falar em fome Por falar em fome Tem jeito Falaram que a sobremesa é de caqui Eu amo caqui, Zeca Chega aí Chega aí Chega aí Ótima hora Vai, invade Pega o do Zeca Mas vocês estão sabendo Que é vegana a sobremesa, né? Não, deixa ele comer sobremesa O Zeca não pode pegar o dedo Não, vai, vai Prova A gente vai dar essa aula pra vocês Eu vou provar Pelo amor de Deus Vai, tá toa Mas o caqui O que a gente tem aqui, Rodrigo? Vai, tá toa Vou contar que foi uma sobremesa Criada de última hora Pro chefe Fala Emiliano Emanuel Porque... Juntou a tinta série Vamos trazer o Emanuel aqui Vai, tá toa Vai, tá toa Bora Bora Nossa, espetacular, Rodrigo Emiliano, o sorvete é vegano Não tem leite Tudo vegano Tudo vegano E é de quê? Olha, o que eu fiz foi o seguinte Peguei a fruta que tava mais madura Mais bonita no mercado Que era caqui Então ele preso, descascado Aí vi no mise en place do chefe Emanuel Laranja Bahia cortada em cubinhos Coloquei também Aí tinha manjericão fresquíssimo Que o Bruno trouxe Demais, né? Manjericão Um toquezinho de limão Um toquezinho de vinagre Nessa base E aí o creme É tapioca Cozida com leite de coco Leite de coco bem levinho Bem pouquinho açúcar E sorvete de morango Essa eu nem convenho Vocês já, ó Vocês já deram o furo de reportagem Eu nem lembrei pra eu ver Tipo assim, não é enjoativo, né? Você vai gostar, Zé? Você come uns 15 desse aqui Vou começar Sua conta é 14 É essa laranja Vamos ver uma coisa, então? Enquanto a gente tá comendo aqui De banca feia Ah, não pode deixar cair no chão Vai cair colher Vai chegar logo Tem mais de uma dieta Não, vamo lá Vamo encerrar isso aqui Essa coisa Obrigado Vamo encerrar isso aqui Chegou atrasado Chegou atrasado Guilher Nútuo Vamos encerrar Esse programa é literalmente delicioso Dessa forma vergonha Com música pra cima E agradecer vocês Muito obrigado Obrigado, Zeca Obrigado, Glenda Prazer, demais Bora mandar um oi? Bora Você já foi de a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente Disse Fala com ela agora na minha frente Aí fica assim, ó Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Por que ela vai responder Você tá uma resanha De quando a que você vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Balança, balança Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente Disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Quem ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você falhou de me perder Aí não teve o que fazer